Fala meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, hoje estamos aqui em Nova Tramandaí. Vamos ver aqui o centrinho, vamos ver a praia, vamos ver alguns lugares aqui de Nova Tramandaí. Tá bom pessoal? Segue o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Meus amigos estamos aqui no centrinho de Nova Tramandaí Estamos aqui bem no centrinho onde tem a parte de comércio Música Música Tem bastante quiosca aqui que está tudo fechado no caso de hoje Essa pandemia que deu, mas eu não tenho certeza se eles estão abrindo na noite Não sei Música Música Temos aqui um Freigloud Música Música Meus amigos Essa aqui é a Avenida Curitiba Curitiba que se encontra aqui Com a Avenida Minas Gerais Música Essa aqui é a Avenida Minas Gerais Música Pessoal, tudo aquilo ali faz parte do centrinho aqui de Nova Tramandaí Música 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 Se inscreva no canal Pessoal, estamos aqui na banca do tio, tio do livro Visitando aqui Nova Tramandaí, dá um chego aqui Se inscreva no canal 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 E agora Lá na frente lá, pessoal, temos o apoio Os banheiros químicos Que dão apoio aqui para os veranistas, para os perguntadores Se inscreva no canal Aê pessoal, estamos aqui na praia de Nova Tramandaí Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal Tchau, 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 tchau É até um movimento bom aqui, pessoal Tchau, 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 t Pessoal, essa água tá linda, hein? Olha a cor dessa água, pessoal. Tem as famosas dunas, da região aqui de Tramandaí, muitas dunas. É isso aí, meus amigos. O movimento é até bom aqui. Apesar do tempo tava bem contrário, bem inubrado. Agora que abriu mesmo o sol. Tem o movimento até bom aqui. Tchau. Pessoal, tem até bastante movimento, assim. Se você olhar pela extensão da praia, cada ponto tem um... Cada distância tem um ponto de aglomeração. Tchau. 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 É isso aí, rapaziada. Aproveitar o Domingão só desse jeito. Coisa linda aqui, hein, meus amigos. Olha o Vatramanda aí! E aí